Audi e Daniel Ricciardo no vídeo da noite. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, duas notícias importantes para a gente nesta quarta-feira à noite, lembrando que tivemos um vídeo hoje pela manhã falando dos horários, expectativas, previsão do tempo para o grande prêmio da Bélgica. Então vamos começar com a Audi, notícia importantíssima que deve ser confirmada já já no grande prêmio da Bélgica, pelo menos essa é a expectativa do Motorsport Total, site alemão. O que acontece? É afirmado que anúncio de entrada da Audi com a Sauber é iminente e já vai acontecer por agora. Inclusive, rumores da indústria colocam Gerhard Berger como o grande atuante nessa discussão entre as equipes. Só que tem um detalhe, Berger negou a informação falando que não teve relação alguma com a negociação entre Sauber e Audi. Por outro lado, a Audi teve sim negociações com a McLaren que foram estabelecidas pelo Berger e ele confirma isso também. Bem, além da McLaren, a Audi conversou com a Williams e teria entrado em conversas com a Red Bull. Com a McLaren não deu certo, não conseguiram a parceria, parece que o pessoal dono da McLaren não estava muito interessado. Já com a Williams, o atual CEO da equipe foi chefe de equipe no Rally da Volkswagen, então ele já conhece o pessoal ali, teria tentado viabilizar uma certa negociação, mas não deu certo. Parece que a Aston Martin também entrou na jogada, mas não deu certo. E a Red Bull deixou muito claro que quer a Porsche, não quer a Audi e por isso descartaram logo de cara o que todos nós sabemos. Deve ser anunciado também em breve essa parceria. Inclusive você deve se lembrar que o CEO da Volkswagen, nós citamos aqui no canal, tinha falado no começo de maio que os planos da Porsche já estavam relativamente concretizados e os da Audi não, o que indica que a Audi ainda estava procurando gente ali para poder fazer a equipe. Nesse acordo em específico entre Audi e Sauber, temos que lembrar que a Andretti tentou comprar a Sauber no ano passado, mas não conseguiu, a Sauber recusou a proposta da Andretti, só que a Audi agora apresentou uma oferta maior em termos de valores, só que para uma quantidade de ações menor que a Andretti tinha oferecido. Então é um negócio dos sonhos para a Sauber, que por sua vez está vendo como sendo uma parceira fortíssima, até porque a Audi tem um nome excepcional, uma estrutura excepcional no mundo do automobilismo, não tem nem o que dizer, a Andretti é gigantesca, mas não tem uma estrutura pronta para a Fórmula 1, por exemplo. Fala-se em cerca de 70% da Sauber a aquisição que seria da Audi, e um valor que não foi revelado que a Audi estaria pagando a mais do que os 350 milhões que a Andretti tinha oferecido. Estamos falando de muito dinheiro, de ações também numa quantidade robusta, vai pegando esses números porque são importantes. O atual CEO da Audi era chefe de desenvolvimento na BMW Sauber entre 2007 e 2009, então ele já conhece muitas pessoas da Sauber, isso facilita a negociação. O chassi continuaria sendo construído no mesmo local de hoje, que inclusive tem um dos túneis de vento mais modernos da Fórmula 1, a Sauber tem esse posto. A unidade de potência será fabricada pela Audi em solo alemão, diferente da Porsche, por exemplo, que vai fazer na sede da Red Bull Power Trains em Milton Keynes. O Gerhard Berger falou em entrevista que acredita que a Audi vai ter sim sucesso, porque tem um departamento excelente de motores, e que se decidir entrar na Fórmula 1, coisa que deve ser confirmada agora, confia que deixarão uma boa impressão, porque tecnicamente são bons, e no DTM o motor é bem mais competitivo do que o de outras montadoras. Esse é um detalhe importante que eu queria entrar com vocês. Estou preparando um vídeo falando de um dos motivos possíveis de toda essa novela entre Volkswagen e Fórmula 1, porque tem uma questão de tecnologia envolvida, e uma tecnologia que pode dar uma vantagem gigantesca para a Porsche e para a Audi a partir de 2026. Não é brincadeira, não é teoria mirabolante da conspiração, é algo que nós vimos até inclusive recentemente na Fórmula 1 em 2014, com o regulamento da Mercedes. Você deve já estar familiarizado com esse assunto, mas eu vou explicar melhor no outro vídeo, quando for a hora certa eu vou postar, para você entender o que pode estar por trás de toda essa negociação mais arrastada entre Fórmula 1 e Volkswagen. A Fórmula 1 estaria arriscando um certo domínio nos motores, por parte da Audi e da Porsche, para poder ter os dois grandes nomes na categoria. Eu acho que é válido inclusive, você facilitar a entrada delas, desde que isso não comprometa, obviamente, a competição. Mas são informações importantes, vamos ver se realmente no Grande Prêmio da Bélgica, durante o final de semana, vão confirmar, e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Agora vamos falar de Daniel Ricciardo. Pois bem, todo mundo sabe, foi anunciado hoje no período da manhã, que o australiano não permanece na McLaren para 2023. Já era um anúncio esperado, por conta do Piastri, que foi contratado pela McLaren, a FIA entendeu que o contrato do Piastri com a McLaren era válido, e o com a Alpine não, então o Piastri é um piloto McLaren, já está tudo certo, já está tudo assinado, só falta a McLaren vir a público, falar que a dupla de 2023 será Piastri e Norris. Só falta isso basicamente. O Ricciardo, por sua vez, vai tendo um fim de período na McLaren melancólico, a não ser que ele tenha uma segunda parte fenomenal, vai ser um divórcio bem melancólico, porque ele não conseguiu se adaptar, essa é a palavra do momento, quando a gente fala de Ricciardo, é adaptação, e fica com algumas opções limitadas, que não são grande coisa. A Alpine seria a melhor opção, e seria até a opção justamente no mesmo nível da McLaren. Só que também tem rumores fortes, que o Schumacher pode ir para a Alpine, até porque está tendo um movimento de bastidores na Haas, para tirar o Schumacher, você já deve estar acompanhando aqui no canal, Giovinazzi fazendo teste no FP1, a Haas de olho em não sei quem, não sei o quem, então o Schumacher está sendo jogado descanteio, pelo menos é a teoria principal, inclusive me mandaram no privado, falando justamente que o Schumacher está fora do programa da Ferrari, mas isso ainda não foi confirmado, e o ponto é que ele teria, então, o Ricciardo teria Haas e o Williams para poder se transferir, já que a Williams não garante o Latifi. Haas e o Williams são equipes que, para ele conseguir alguma coisa, levaria alguns anos, mais do que Alpine e do que McLaren, não sei se Ricciardo terá a paciência para poder ficar ali. E são equipes que hoje não têm a mesma estrutura da McLaren, não têm a mesma capacidade técnica, o mesmo investimento. O Ricciardo sai perdendo muito nisso, se ele não for para Alpine, essa é a verdade. Alpine pode escolher repatriar o Ricciardo, ou simplesmente deixá-lo de lado, às vezes não confia na capacidade dele, porque ele é um piloto que desvalorizou muito nesses dois anos de McLaren, e corre um risco grande a Alpine de ficar sem um piloto mais experiente, ao mesmo tempo que o Ricciardo fica também sem grandes opções no mercado de 2023. São movimentos interessantes, o mercado está se movimentando de uma forma não tão prevista assim, por conta da saída de Vettel, aí você tem um efeito dominó, Alonso e o Piastre com todo o problema contratual dele com Alpine, você tem uma série de fatores que estão culminando em trocas interessantes no grid. Quero a sua opinião, foi bom para a McLaren, foi bom para o Ricciardo, quem sai ganhando, quem sai perdendo nessa história? Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!